E olha, o STJ determina a prisão imediata do ex-vice-governador aqui do Distrito Federal, Benedito Domingos. Os ministros acolheram o pedido do Ministério Público. A decisão foi tomada com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que condenados pela segunda instância da justiça podem começar a cumprir a pena antes mesmo do fim do processo. Benedito Domingos já havia sido condenado pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do DF em outubro de 2013, mas na época era deputado distrital e tinha o privilégio do foro especial. Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, Benedito deve cumprir 5 anos e 8 meses de prisão por fraudes em licitações e 4 anos por corrupção passiva. Uma das acusações é de que ele teria usado prestígio político para que a empresa de um dos filhos dele ganhasse licitações aqui no Distrito Federal. O processo será enviado ao Tribunal de Justiça do DF para expedição do mandado de prisão, o que pode ocorrer já nas próximas horas. De acordo com informações, a defesa do ex-vice-governador vai se antecipar e entrar com pedido de habeas corpus preventivo no STF para evitar a prisão. Legenda Adriana Zanotto